Música Fala povo, eu sou o Primo Coelho e você está no Convido Jogos para mais um vídeo de review E hoje nós estamos falando do King Domino Origins Mais um jogo aí da linha King Domino, assim como teve o Queen Domino e o King Domino Duel Nós temos agora o King Domino Origins, ou seja, um jogo stand alone Você não precisa do primeiro King Domino lá para jogar, não, é uma expansão Você joga ele sozinho, tá certo? Antes de gravar o vídeo eu entrei em contato com o pessoal da Paper Games Para saber se essa cópia que eu vou mostrar para vocês É exatamente igual a cópia que eles estão trazendo aí para a mesa dos brasileirinhos Eles afirmaram que sim, são os mesmos componentes, tudo igual Obviamente com a mudança aí da tradução da caixa e do manual O restante é tudo idêntico, tá bom? Bom, King Domino Origins é um family game para 2 a 4 jogadores Que deve durar ali seus 25 minutos mais ou menos uma partida E sem independência nenhuma de idioma, o que torna mais fácil para apresentar para todo mundo, tá certo? É um jogo que tem como mecânica básica o tile placement, né? Onde você pega as peças ali e coloca no seu tabuleiro, vamos dizer assim No seu reino que era o original e agora é sua tribo, né? Então o tile placement com, ali, a gente pode falar que no começo ali Quando você escolhe as peças ali tem um open draft, né? Um draftzinho ali, uma escolha de peças que você vai colocar no seu, na sua tribo, tá? Então um open draft com tile placement, tá? Esse jogo é um jogo do Bruno Catalo, autor de jogos que estão no meu top 5 Por exemplo, como o Five Tribes, adoro o Five Tribes Tem também o Cyclades, tem Jamaica, tem Abyss É... que mais? Tem um monte de jogo, vou deixar aqui a lista O Bruno Catalo tem uma lista enorme de jogos ali Eu vou deixar uns 5 mais conhecidos aqui pra gente E quem acompanha ele na arte do jogo É um autor que, eu fui dar uma pesquisada Ele fez alguns jogos, mas os mais conhecidos mesmo aqui do nosso público São... é a linha do King Domino, né? Ou seja, o King Domino, o King Domino Duel, o Queen Domino King Domino Age of Giants e o King Domino Orange Ou seja, o core dele ali, o que fez mais sucesso ali pra ele foi essa linha Então, é... e eu adoro a arte, né? A arte do King Domino é uma arte muito bacana Muito prazerosa de ver na mesa, tá bom? Bom, passando aí pela essa fichinha inicial, por essa introdução Vamos conhecer um pouco do jogo? Lembrando que não é um vídeo de regras, né? É um vídeo pra gente entender mais ou menos como funciona o jogo Eu vou dar um overview ali E aí a gente volta pras nossas considerações sobre esse jogão Então vamos lá, pessoal Vamos entender como funcionam os 3 modos de jogo Vamos começar aqui pelo modo descoberta, tá? É o modo que entra aí a figura dos vulcões, tá? Então a gente vai ver aqui, ó Os tilezinhos eles vão vir com vulcões Então esse aqui, por exemplo, é um tile que veio com vulcão de 3 crateras Nós teremos aqui tile que vem vulcão com 2 crateras, tá bom? E nós teremos tile que vem vulcão com 1 cratera, tá bom? E a regra de colocação deles é idêntica, tá? Uma coisa importante é que vulcão não conta ponto no final do jogo, tá? Ele vai te ajudar de outra maneira Então vamos supor que eu consegui no draft pegar este vulcão aqui, tá bom? De uma cratera só, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, deste jeito aqui Verde com verde aqui eu posso deixar, tá bom? O que vai acontecer? Como eu coloquei o vulcão de uma cratera Eu vou pegar a ficha que tem uma chama, tá certo? Se fosse um vulcão de 2 crateras eu pegava a ficha com 2 chamas Se fosse um vulcão com 3 crateras eu pegava a ficha com 3 chamas, tá? Nesse caso aqui é uma chama só No verso ele lembra o que você pode fazer com ele Que é colocar ele até 3 espaços de distância do vulcão Então eu poderia muito bem, partindo daqui, colocar 1, 2 Colocaria aqui, tá bom? E o que acontece? Agora esse terreno eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos Vezes uma chama, 3 pontos no final do jogo Ou seja, é um multiplicador igual era a coroa no King Domino tradicional É um multiplicador igual nesse jogo também Vamos ter eles nos tiles, ou seja O tile vai ter aqui o desenho da chama também como multiplicador Mas agora você tem a vantagem de ter um multiplicador móvel aí Que você pode escolher Eu poderia muito bem trazer para essa área verde aqui 1, 2, 3, por exemplo, tá? Agora, existem algumas regras, tá? Você não pode colocar uma chama no próprio vulcão, tá bom? Você não pode colocar a chama em terrenos que já tenham chamas, tá? Então, por exemplo, isso aqui Eu não poderia colocar nem nesse, nem nesse aqui, tá bom? Porque já tem chama Você também não pode colocar uma chama em um terreno Que já tenha outra ficha de chama também, tá bom? Então, são essas regras que impedem a colocação das chamas Uma coisa muito importante que eu já vou falar agora É que se você coloca essa chama em tiles que tenham recursos Que a gente vai ver depois no módulo 2 Ou que tenham habitantes das cavernas Você destrói aquele recurso, aquele habitante das cavernas, tá? Então, tem que ter muito cuidado É onde você vai planejar Colocar aí as chamas Porque você pode estar destruindo os recursos Ou os habitantes das cavernas, tá? Bom A cratera de 1, né? O vulcão com uma cratera É uma chama de 1 que você vai lançar até 3 de distância, tá? Já o vulcão com duas crateras Você vai ter uma chama Que você lança duas Ou seja, um multiplicador aqui de 2, tá? A 2 de distância E o vulcão com 3 crateras Tá? Aqui, bonitinho aqui Você vai lançar uma ficha com 3 chamas, tá? A 1 de distância Então, eles têm diferentes distâncias, né? E diferentes multiplicadores Então, coloca uma peça aqui De duas chamas, você está multiplicando por 2, tá? Então, existem diferentes distâncias E diferentes multiplicadores Perfeito? Então, esse aqui é o primeiro modo, né? É o modo de descoberta Onde você pode Até tematicamente ficou bacana, né? Porque você levando chama para outros lugares Você consegue desenvolver sua tribo melhor, né? O fogo sendo levado para lugares mais longe Permite que as tribos se desenvolvam mais nesses locais distantes, tá? Então, ficou bem bacana esse casamento do tema aí Com a questão do desenvolvimento da tribo Bom, pessoal, vamos lá para o modo 2 O modo 2 é o modo totem, tá? Que entra a questão dos recursos Lembrando que ele joga conjuntamente com o modo descoberta, tá? Então, como funciona? Sempre que a gente revelar as peças para o draft Vai ter um desenho bem pequenininho Que eu vou mostrar aqui para vocês No canto dos tiles Vamos pegar o foco aqui Aí Tá vendo? Na pontinha tem aqui o desenho de um peixinho, né? Aqui a gente vai ter aqui o desenho de um cogumelo Tá bom? Aqui a gente vai ter o desenho do silex Do silex Que é uma pedra, né? Utilizada para fazer as ferramentas Dos habitantes das cavernas, tá? E aqui nós teremos aqui os desenhos dos mamutes Tá bom? Então, sempre que as peças forem reveladas Tá? Para a gente fazer ali o draft Vão ser colocados os recursos dos tiles Então, por exemplo, aqui entram dois peixinhos Vou colocar aqui para vocês verem Como ficou bacana aqui os recursos, né? Então, entra aqui um peixinho Por exemplo, aqui vai entrar o cogumelo Olha como ficou bacana aqui também o cogumelo Beleza? Então, aqui entra um cogumelo aqui Aqui entra o silex Tá bom? Aqui, ó A rocha aqui Tá bom? E por fim a gente tem aqui a figura dos mamutezinhos Que ficou muito bacana O que eu mais gostei aqui os mamutezinhos Ficaram muito bonitinhos Tá bom? Então, a gente vai colocar aqui E aí o draft acontece normalmente E quando você pega a peça Você traz a peça para o seu jogo E ali os recursos ficam Tá bom? Até o final do jogo Os recursos em si Vão dar para você Um ponto De vitória Cada um dos recursos Que você tiver Aí no No seu Na sua tribo Tá bom? Então Neste caso aqui, por exemplo Eu estaria fazendo Além dos pontos normais Que a gente já conhece no King Domino Eu estaria Pela multiplicação dos terrenos Versus as chamas As fogueiras, né? Nós ainda marcaríamos um ponto Para cada recurso Que a gente tem aqui Perfeito? Mas tem uma questão aqui Que é o seguinte Esse set Collectionzinho Que a gente vai fazer aqui Ele vai premiar Quem tiver mais daqueles recursos Então Se durante o jogo, por exemplo Eu tenho dois mamutes Eu sou o que mais tem mamute Eu já pego a ficha do mamute Para mim Tá? Que ela está me dando Três pontos adicionais No final do jogo Porém Se alguém durante o jogo Me ultrapassar Em mamutes Essa pessoa Pega a ficha para ela Não pode empatar Tem que ultrapassar Então a pessoa ultrapassou Pega a ficha de mamute Para ela E assim funciona Com todos os recursos Então o do peixe Vale quatro pontos No final do jogo Tá bom? O peixinho O cogumelo Vale cinco pontos No final do jogo Quem tiver mais E quem tiver mais Silex No final do jogo Ganha seis pontos De vitória A mais Tá bom? Então o modo recurso É basicamente isso É um set Collectionzinho Quem tiver mais De cada tipo de recurso No final do jogo Vai ganhar A pontuação extra Lembrando que Se você colocar Por algum motivo Uma chama Naquele Terreno O recurso morre E se você estava Empatado com alguém Mas você tinha o totem Por exemplo do peixe E agora você perdeu Um recurso É Ou seja Você ficou atrás Passa o totem Para o outro jogador Que tinha mais Que ficou com mais peixe Que você Tá bom? Então esse é o modo Dois de jogo Modo totem Bom pessoal Então vamos explicar Aqui como funciona O último modo de jogo Que é o modo tribo Tá? É Que entra aí Os habitantes das cavernas Lembrando que Para jogar com ele Você precisa estar jogando Junto com o modo descoberta Você precisa estar jogando Não com o modo totem Porque não vai ter Mais a figura dos totens De pontuação extra No final do jogo Tá? Então não vai ter aquela Aquela questão Para ver quem tem mais Mas vai utilizar os recursos Os recursos vão entrar igual Em cima do Dos Dos tiles Tá bom? E você tem aqui Essa bandeja De habitantes das cavernas Tá? E você vai ver Que eles Estão aqui Quatro abertos Quatro revelados E uma pilha deles Escondido Tá? Bom Como funciona? Na sua vez Depois que você fez o draft Do seu terreno Colocou o terreno No seu tabuleiro Ali na sua tribo Você pode escolher Pegar dois recursos Diferentes Do que você tem ali Daqueles recursos De madeira Que você tem No seu tabuleiro Gastar os recursos Ou seja Um cogumelo Ou um peixe Por exemplo Um silex E um peixe Você pode pagar Para escolher Um dos habitantes Das cavernas Para colocar No seu tabuleiro Tá? E ele vai funcionar De uma maneira Muito simples Você Por exemplo Vamos supor Que eu escolhi Pegar esse aqui Tá? Vamos colocar aqui De volta Eu escolhi Pegar esse aqui Que é um Eles são divididos Em caçadores Coletores E guerreiros Né? Vamos supor Que eu escolhi Pegar esse caçador aqui Que ele é um caçador Aqui de mamute Tá? Então o que eu vou fazer? Eu paguei lá Os recursos necessários Para colocar Dois recursos diferentes Então eu tirei Do meu tabuleiro Dois recursos diferentes E paguei E vou colocar Ele num tile vazio Que eu tenho aqui Tá bom? Coloquei aqui Ele vai me dar Três pontos de vitória Para cada mamute Que tiver Ao redor dele Ou seja Tanto na adjacência Na diagonal Os oito tiles Que estão em volta Você vai ver Quantos mamutes tem E aí No final do jogo E ele vai te dar Aqui A quantidade De pontos de vitória Então aqui Três pontos Para cada Mamute Que tiver ao redor Dele Tá? Bom pessoal Uma outra coisa Que a gente pode fazer É no lugar de gastar Os dois recursos diferentes Para pegar Quaisquer um desses Quatro Disponíveis aqui A gente pode gastar Quatro recursos diferentes Do nosso tabuleiro Tá bom? Para abrir Para abrir essa pilha Coletores que estão ali Os guerreiros Os guerreiros Os guerreiros Eles funcionam Um pouquinho Diferente Os guerreiros Eles tem Guerreiros De força 1 Deixa eu achar Que eu acabei Não pegando Um guerreiro De força 3 Aqui Vamos pegar Aqui Para vocês verem Então aqui Tem guerreiro De força 1 De força 2 E de força 3 Tá? Como que funciona A pontuação deles De final de jogo? Vamos supor Que eu paguei Lá pelos guerreiros E aí Eles funcionam É... Em grupos Tá? Então vamos supor Que eu coloquei Eles aqui Nesse grupo Eu vou contar Quantos guerreiros São 1, 2, 3 Vezes a soma Do valor dentro deles Então a soma Do valor dentro deles Aqui é 1 Aqui é 2 Aqui é 3 A soma dá 6 Então 6 vezes 3 Dá 18 Tá? Eles precisam Estar em grupo Eles precisam Estar em adjacência Aqui para poder Funcionar Tá? Então é assim Que funciona O modo É... Tribo Tá? O modo que entra A questão aqui Dos caçadores Coletores E guerreiros Tá bom? Bom pessoal Acho que deu para ter Uma... Aí umas primeiras impressões Né? Sobre o King Dominion O Orange Pra mim Ele está Acima aí Do King Dominion Tranquilamente Tá? É... Vale a pena ter os dois Na coleção? Na coleção? Se você for um colecionador Sim Se você não tem o King Dominion Ainda Quer comprar um Qual dos dois comprar? Vai direto para o King Dominion O Orange Porque ele tem O que o King Dominion Tem e muito mais Então para mim Ele está bem acima Já digo isso aqui De largada Nas considerações Bom... Para a gente poder fazer De uma forma mais lógica Eu vou separar Em três aqui Em três modos Né? Então vamos fazer as considerações Primeiro do modo descoberta O modo descoberta É o modo que Eu Colocaria para quem fosse Jogar pela primeira vez O jogo Ou jogar pela primeira vez Board Game Né? Porque o King Dominion Não é assim um jogo de entrada É um jogo que você vai Apresentar para novos jogadores Então Eu colocaria Uma primeira vez Só o modo descoberta Que é praticamente o King Dominion Com a vantagem De você Poder É... Pontuar Grupos de terreno Que de repente Não saiu ali impresso no tile Você tem a possibilidade De colocar um vulcão E pontuar outros terrenos Né? O que é muito bom Para quem está jogando Pela primeira vez Porque eu já tive partidas Jogando o King Dominion Por exemplo E eu lembro bem disso Uma pessoa que falou Pô eu fiz Tão bonitinho aqui Tentei juntar Todos os amarelinhos Aqui e tudo mais E aí quando ela foi pontuar Ela multiplicou por um Né? E... E... É... Dá uma frustração Né? Quando a pessoa Busca bastante aquela peça Ali E por mais que a gente Tenha explicado Que tem que multiplicar Bastante aquelas peças Né? Às vezes Não é a primeira vez Que está jogando É... E acaba Não conseguindo E o vulcão Traz essa possibilidade Né? Traz mais uma possibilidade Dela pontuar Aquele terreno Que de repente Ela não conseguiu A pontuação pelo tile Mas sim Pela chama Então eu acho muito bacana Para quem Tá... É... Para quando você está Apresentando o jogo Essa opção É... É... Traz esse fator aí É... De recompensa É... Mais bacana E para os jogadores Experientes Também é muito bacana Esse... Esse modo Porque é mais um elemento Para você olhar Para o tabuleiro do adversário Né? Essa questão dos vulcões É... Bom... Vamos para o segundo modo De jogo Que é o modo De jogo Totem Então É um jogo Que insere aí No King Domino Essa questão Do set collection Que é muito bacana Para quem gosta De set collection Acho que é muito legal É um... Um... Um flavor a mais No jogo E mais um motivo Para você olhar Para... Para o tabuleiro Dos adversários Né? Porque fica aquela disputa Para ver quem tem mais De qual Tá? É... E aí entra uma... Uma questão que eu falei Da armadilha Da... Da... Do vulcão É... O vulcão parece ser Só uma coisa boa Mas às vezes Ele pode atrapalhar Né? Às vezes você vai querer Colocar uma peça ali É... Que tenha um terreno Que você gosta Tem um vulcão E aí você vai se deparar Com uma questão De que o vulcão Não é... Você pode Espalhar a chama Não Ele vai espalhar Né? E aí ele pode Espalhar a chama Em cima de uma peça De um recurso Que você tem E você perde aquele recurso E às vezes Aquele recurso Era o... O limiar ali Entre você e o seu oponente E você perde Ele acaba ficando Com mais E ganha uma pontuação Extra 4, 6, 5 pontos É... É... Extra de jogo Né? Então É uma... Às vezes a gente tem Que tomar cuidado Que o vulcão Pode parecer só alegria Mas ele pode trazer aí Uma... Uma questão aí Pra se tomar Bastante cuidado Né? Então esse pra mim É o segundo modo Mais legal E agora vamos pro Pro que eu achei O melhor de todos Que é o modo tribo Bom pessoal O modo tribo Foi o que eu mais gostei Porque assim É... É... Se a gente pensar O King Dominion Ele tem um elementozinho De puzzle ali Né? Pra você encaixar direitinho O dominó ali Peça com peça Você acaba também montando Um puzzlezinho Né? É... Que é o seu tabuleiro Porém É... O modo tribo Ele te dá Uma camada De puzzle Ainda Mais profunda Ou seja Quando você Tá montando Já A sua tribo Ou seja Os seus terrenos Você já tá Trazendo recursos E você tem que pensar Uma forma de encaixar Não só os terrenos Mas também os recursos Fiquem bem dispostos Ali Pra que quando você Coloque um habitante Das cavernas Ele possa pontuar Em volta dele O melhor possível Né? É... Então você Deixa de colocar Só uma questão Terreno igual Com terreno igual E passa a pensar Bom, eu vou colocar Terreno igual Com terreno igual Mas aqui eu também Posso colocar esse terreno Onde que é mais vantajoso? Colocar aqui Esse terreno Com mamute aqui Ou colocar aqui Esse terreno Com mamute aqui O que que depois Se eu colocar Um habitante das cavernas Aqui vai me dar mais ponto? Então você acaba Precisando fazer aí Um encontro Né? De variáveis Que passam a ser Terreno Recurso E o habitante das cavernas Então é uma combinação De três variáveis Muito importantes No jogo E ainda tomando cuidado Para que também Quando você coloque Um vulcão Para te beneficiar Com pontuação Ele não acabe Te prejudicando Destruindo algum recurso Destruindo algum habitante Das cavernas ali E você perca a pontuação Então na verdade São quatro variáveis Super importantes Que você vai precisar Combinar Nesse modo de jogo E como eu adoro jogos Que tem esse tipo De engrenagem Assim De puzzlezinho É pra mim Esse modo de jogo É disparadamente Aí o melhor Então pra mim Primeiro esse Segundo o Descoberta Que é só O do vulcão E terceiro aí O que tem O set collectionzinho Dos recursos Que é o modo totem Tá bom? Então é isso Agora vamos falar um pouquinho Dos atributos do jogo Vamos aí pra nossa Vamos aí destrinchar o jogo Aí nos seis atributos Que a gente tem feito Nos últimos reviews Bom pessoal Então vamos lá Para os nossos atributos Do jogo Lembrando que Quando eu estou montando Esses atributos Eu estou pensando no jogo Com os três Jogando os três modos juntos Tá bom? Porque farei um pouco De diferença Em alguma Situação aí dos atributos Então eu vou fazer Somando aí Os três modos de jogo Tá bom? Então vamos lá A aderência ao tema Tem um O tema Tá pertinente Ali no jogo Eu acho que Eu vou colocar Como médio Se fosse o King Domino Normal eu colocaria Baixo Mas esse King Domino Por ter a questão Dos homens das cavernas Os caçadores Os coletores Enfim Os recursos Enfim O negócio do vulcão Levando a chama Para outros lugares Desenvolvendo os outros lugares Eu acho que cria Uma A temática Começa a fazer mais sentido Aí No King Domino Origins Então eu vou colocar Como uma média Aderência Ao tema Tá bom? Bom Qualidade da arte Eu já disse para vocês Eu adoro a arte Do King Domino Então eu vou colocar alta Adoro a arte Que foi feita nesse jogo Como eles seguiram Essa arte na linha toda Realmente E essa Essa caracterização Também dos personagens E tudo mais Eu achei muito legal Então eu vou colocar aqui Alta Qualidade na arte Assim como Qualidade dos componentes Bom Vocês conhecem a qualidade Do King Domino Normal né O Tayo Aquele Tayo Aquele Bem espesso Enfim Bem firme Os Mipozinhos Os recursos de madeira Ficaram bem legais também Então alta qualidade Nos componentes Realmente é um jogo Que traz ali Entrega um material Muito bacana Para a gente Tá bom? Bom Complexidade de regras Ó Eu vou colocar Se fosse até o modo 1 E até o modo 2 Eu colocaria Uma baixa Complexidade de regras Eu vou colocar O início de médio Porque eu acho Que quando entra ali O fator Dos habitantes Das cavernas Você cria uma camada De puzzle Um pouquinho maior Que faz você realmente Pensar um pouquinho melhor No que você vai fazer Na peça que você vai pegar Nos recursos que você vai gastar Para trazer qual Habitante das cavernas Enfim Eu acho que aí Aumenta um pouquinho A complexidade do jogo Mas nada difícil Vou só passar do baixo Um pouquinho ali Para o início do médio Mas ainda é um jogo leve É um jogo tranquilo Bom Vamos lá O fator sorte O fator sorte Eu vou colocar como baixo Eu só consigo entender Que possa ter a questão Da sorte ali Na hora do Open Draft Se de repente Como a gente vai virar Peças fechadas Para a seleção Da próxima fase Tem ali Um mínimo de sorte Envolvido Ou seja Não é algo Que está aberto Para todo mundo E desde o começo E tudo mais Mas ali você tem que saber Gerenciar também A sua posição ali No draft ali Então Eu considero Um fator sorte Bem baixo E por fim Rejogabilidade Na minha opinião Uma alta rejogabilidade Principalmente agora Com três modos De jogo Ou seja Você pode jogar com um Você pode jogar com dois Você pode jogar com três modos De jogo Então isso traz Uma alta rejogabilidade Para o jogo É um jogo que Vê mesa sempre aqui em casa Com o meu grupo De jogatina Aqui de casa Então É um jogo Que para mim não enjoa É um jogo Que vem repetidas Vezes a mesa Então Vou considerar Como alta rejogabilidade Bom Estamos chegando Ao nosso final De review Do King Domino Ords Esse jogão Vale muito a pena Considero Assim O melhor da linha Até agora Entre King Domino King Domino Do Queen Domino Eu acho que De todos até agora Ele é o melhor Que nem eu disse Para vocês Se tiver em dúvida De qual comprar Compra O King Domino Ords Que entrega o pacote Completo Tá bom É o melhor jogo E a minha nota Para ele É um ótimo Oito e meio Então Um jogo excelente Teve aí Toda A A A sorte De contar Com uma linha inteira Antes dele Para ele poder Aparar todas as arestas E trazer um produto Bem redondinho Eu acho que Não é o mesmo jogo Assim No sentido de Principalmente Quando você joga Com os três modos É um jogo Completamente Diferente Do que te entregava O King Domino Então Não entendo Como a gente Não entendo ele ser Como as vezes A gente vê Alguns caça-niques Eu entendo Que realmente Ele entregou Algo Muito melhor Então Realmente Eu indico A Vocês terem Ele na coleção Tá bom Eu acho que é isso Pessoal Deixem aí Nos comentários As sugestões Se vocês já jogaram O que vocês acharam Do jogo Se tiverem dúvidas Sobre a regra Também pergunto Que a gente responde Também Tá bom Bom Na próxima quinta Estamos de volta Com mais um review Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau Pessoal Tchau 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 Tchau